E aí galera, beleza? Mais um videozinho de 5 tweaks para iPhone 5 A maioria deles já estão funcionando no iPad 4 Não sei quantos outros iPads iPhone 5 com iOS 7.0.4 Desculpa, tem alguns aplicativos que eu já tinha mostrado Que estão no vídeo anterior, como esse que está brilhando aqui embaixo, por exemplo Dá para colocar o nome Como esse, por exemplo, aqui dá para colocar a maçãzinha da Apple E assim por diante Então vamos lá Bom, primeiro Clear Folders Clear Folders Ele deixa as pastas totalmente transparentes assim Totalmente transparente o fundo das pastas Só isso que faz Aqui ele está, na verdade ele está com outro aplicativo Ele está ficando difícil de fechar as pastas assim com um toque Ele está com outro aplicativo que eu falo já Que é um para fazer uma espécie de uma pinça Vamos dizer assim, eu já falo sobre ele Então o primeiro aplicativo Clear Folders Eu vou deixar na descrição o nome Que é esse aqui As sources vão ser sempre as mesmas do primeiro vídeo Porque eu já Pelo que eu vi Esses aqui eu baixei todos com as mesmas sources Tá A segunda Flip Control Center Tá Flip Control Center Ele vai fazer isso aqui Opa Deu um reflexo ali Vamos lá Você vai poder mudar todos Colocar quantos você quiser aqui E vai poder mudar todos E colocar quantos quiser aqui também Você vai colocar de um em um De cinco Todos Assim como eu coloquei todos Poder mover todos Para o lado Tá Esse é o Flip Control Center Também vou deixar tudo na descrição Tá Vamos ao terceiro tweak O terceiro tweak Chama F-Lux Tá Eu não vi utilidade nenhuma Nesse F-Lux Para falar a verdade Tá Mas Como Gosto não se discuta Né Deixa eu Tá meio que sem foco É aquele mesmo esquema Tremendo que eu tô com Um iPhone 3GS Do meu filho na mão Tá E tô com O meu iPhone 5 Na outra mão Tá E O iPad está ali embaixo Eu não vou usar Não usei o iPad Para filmar Porque eu Eu tenho que Que mostrar um detalhe No iPad depois Aqui ele só muda a luz Tá Não sei se tá dando Percebe Acho que nem percebe Aí Aqui ele percebe Para caramba Tá Bom Deixa eu ver aqui Aqui é a quantidade de luz Deixa eu ver Também não percebe Aqui no vídeo Ó que beleza Bom No vídeo não percebe Tá na mão Aqui Ah tá Tem que ligar o Enable Vamos ver se agora Percebe no vídeo É Agora percebe Ó lá Tá Ele vai mudando O tipo de luz Tá Tá Eu não gostei Tá Não gostei Tanto que eu Deixei aqui no Desable Tá Complicado Que você está olhando Por um Por um iPhone Que faz no outro Tá Esse foi o terceiro Então F-Lux Vai estar na descrição Se alguém gostar Baixa lá O próximo Icon Bones Tá É esse que faz Com que o Os ícones Da parte de baixo Fique se movendo Tá Eles ficam se movendo O tempo todo É um Outro Alternando Ele pula Roda Faz o Cambal de bico Só faz isso Tá Icon Bones Tá É Próximo Próximo tweak É o Hiding 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 Set Meu Deus do céu Ele É um aplicativo Que faz Só isso aqui Ó Que eu vou mostrar Pra vocês Que é aquele Primeiro que eu tinha falado Não tá Não tá Querendo voltar Aqui Peraí Tá Você clica na pasta Em vez de você Fechar com o dedo Também não vejo De lado nenhum Você fecha Fazendo uma pinça Tá Deixa eu ver se eu acho Que ele não Ó Tá Às vezes O pessoal gosta Pra mostrar Pros amigos E tal Né Então Esse seria O quinto aplicativo Tá E no próximo vídeo Eu vou falar Sobre esse aplicativo Aqui ó Depende do tanto De visualização Tanto de curtir Eu faço meio logo Já tenho mais Um em cinco Aplicativos Pra fazer Vou falar Um deles Vai ser esse aqui Ó Bom Deixa ele Deixa ele se acalmar Lá Tá Detalhe É No vídeo anterior Os aplicativos Nenhum Estava funcionando No iPad Nenhum Tá Deixa eu virar Aqui Não dá pra virar Nenhum Estava funcionando A gravação Está precária Pessoal Que nem eu falei Não sou especialista Nisso Tá Mas Acho que dá Pra dar jeito Enfim Barrel Tá Barrel Funcionando Tá Aqueles aplicativos Que eu falei No vídeo anterior A maioria De eles Estão funcionando Tá Já estão Funcionando Né Tá Esse aqui Em cima Tá É o Zeppelin Tá Então tudo no vídeo anterior Da source Tudo certinho Tá É Do iPhone Esse de baixo Aqui Tá Que coloca mais Mais ícones Tá Na parte de baixo Aqui É Também tá no vídeo anterior Tá Tem bastante Tem Se bom São seis Na verdade No vídeo anterior E são mais cinco Que estão indo agora Tá E Deu lambuja um pouquinho Do próximo vídeo Pra vocês Tá galera Bom Aqui eu vou descobrindo Aí Tá Vão se inscrevendo No canal Dá um joinha Aí Dá um curtir Pra gente Se inscreva no canal Compartilhe nossos vídeos Pra gente poder Ficar mais animado Tá Quanto mais visualização Mais ânima A gente vai tendo Pra fazer Novos vídeos E mostrar mais Aplicativos Pra vocês Tá Já tenho mais Umas cartas Na manga Aqui Que Logo que Que eu vejo Que as visualizações E passaram Pelo menos De umas mil Tá Eu já Coloco novos aplicativos Aqui no